Eu preciso de você Para sempre em minha vida Não consigo te esquecer Minha amante, minha amiga Se eu pudesse ficaria Para sempre nos seus braços Sem pensar em te perder Eu preciso ter você Minha amante, minha amiga 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por essa mulher A CIDADE NO BRASIL 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 Então pode ir, vai viver a vida que você quer Deixe essa dor rasgando aqui no meu peito O homem que ama não esquece a mulher Então pode ir, segue seu caminho sem olhar pra trás E se um dia arrepender tem um amigo Como mulher eu não te quero nunca mais Eu achava que era pra sempre minha Te cuidei como rainha, mas nada disso valeu E abandonou, eu não sei qual a razão A única explicação, seu amor por mim morreu Então pode ir, vai viver a vida que você quer Deixe essa dor rasgando aqui no meu peito O homem que ama não esquece a mulher Então pode ir, segue seu caminho sem olhar pra trás E se um dia arrepender tem um amigo Como mulher eu não te quero nunca mais E se um dia arrepender tem um amigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você, é você, que eu quero comigo É você, que eu quero que fique pra sempre comigo É você, é você, que eu quero comigo É você, que eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você É como o céu, sem nenhuma estrela Não posso mais ficar Nem mais um segundo sem o seu olhar É você, é você, que eu quero comigo É você, que eu quero que fique pra sempre comigo É você, é você, que eu quero comigo É você, que eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é você, que eu tenho medo Você é a pedra preciosa do meu viver É você, é você, que eu tenho medo É você, é você, que eu quero comigo É você, que eu quero que fique pra sempre comigo É você, é você, que eu quero comigo É você, que eu quero que fique pra sempre comigo É você, que eu quero que fique pra sempre comigo Doente de amor, sozinho estou Desiludido por alguém que eu tanto amo As madrugadas sonhando acordado Sem perceber o seu nome eu chamo Fiz de tudo pra não perder você Te dei amor, te dei minha vida Mas nada me adiantou Você queria ser apenas minha amiga Se me dava amor por piedade Foi um bem pra me fazer sofrer Deveria ter me avisado logo Maldita hora em que fui te conhecer Nunca mais você vai me ver Se bem que pra você não faz sentido Meu desejo é que esse alguém que você ama Também te ama e queira ser o seu marido Mas se um dia você for desiludida E também fica sofrendo como eu Lembre de mim que um dia tanto te amei E o meu amor pra você nada valeu Por mais que você se sinta machucada Fique calada e procure aceitar Mesmo que tenha entregado tudo a outro Não vai ter culpa se também não te amar Quando você me disse que amava outro Foi muito triste Foi muito triste Mas eu tive que aceitar Não te condeno por agir assim comigo Você não teve culpa em não me amar Nunca mais você vai me ver Se bem que pra você não faz sentido Meu desejo é que esse alguém que você ama Também te ama e queira ser o seu marido O meu desejo é que esse alguém que você ama Também te ama e queira ser o seu marido O meu desejo é que esse alguém que você ama Também te ama e queira ser o seu marido Estou preso Sou mais uma vítima da justiça cega e injusta Mas continuo firme na fé, na esperança e no amor Amor de Deus e da minha família Foi aqui que eu aprendi que a solidão doía tanto Longe de você Foi aqui que eu aprendi que a saudade não sofre, fé e quase mata A sentir doer O garante, a maioria é insensível Que não sabe o que é amor Nem a razão Só ferindo o que há melhor no homem A sua dignidade E o seu coração Nesse submundo onde o mal supera o bem Quantos inocentes tem, assim como eu Mas pensando em você encontro forças pra viver Ah, é o amor meu Nesse submundo onde o mal supera o bem Quantos inocentes tem, assim como eu Mas pensando em você encontro forças pra viver Ah, é o amor meu Sei que aqui podem tirar tudo de mim Mas ninguém tira o amor Eu sinto por você Pois o amor quando é puro e verdadeiro Nem um ímpio injusticeiro com seu mal Pode conter Lá fora sei que também sofrem por mim Clamam que não tô sozinho E tem a proteção do pai Não fique triste Que nunca desanime Pois a justiça divina Pode tarda, mas não falha Nesse submundo onde o mal supera o bem Quantos inocentes tem, assim como eu Mas pensando em você encontro forças pra viver Ah, é o amor meu Nesse submundo onde o mal supera o bem Quantos inocentes tem, assim como eu Mas pensando em você encontro forças pra viver Ah, é o amor meu E tem a proteção do pai E tem a proteção do pai E tem a proteção do pai Tchau, tchau. Te amar eu te amo até demais, mas não entendo esse seu jeito mulher. Se você pensa que sou um objeto, que você usa e faz tudo que quer. Me maltratou e fez tudo que bem quis, até me disse que ele deixasse em paz. Viver comigo não havia mais sentido, eu não servia para ser o seu marido. Só bastava amizade e nada mais. Te amar eu te amo até demais, mas não entendo esse seu jeito mulher. Se você pensa que sou um objeto, que você usa e faz tudo que quer. Te amar eu te amo até demais, mas não entendo esse seu jeito. Mas não entendo esse seu jeito mulher. Se você pensa que sou um objeto, que você usa e faz tudo que quer. Me maltratou e fez tudo que bem quis, até me disse que ele deixasse em paz. Viver comigo não havia mais sentido, eu não servia para ser o seu marido. Só bastava amizade e fez tudo que bem, só bastava amizade e nada mais. Te amar eu te amo até demais, mas não entendo esse seu jeito mulher. Se você pensa que sou um objeto, que você usa e faz tudo que quer. Se você pensa que sou um objeto, que você usa e faz tudo que quer. Não, e não, e não, favor não diga que não gosta mais de mim. Não, e não, e não, e não, e não, nosso amor é lindo, não pode acabar assim. Era uma noite feliz, que a gente se conheceu. Tão inocente eu fiquei, não vi, e foi assim você me convenceu. Me mergulhamos nesse amor profundo, rolou tudo entre você e eu. Fiquei contigo, esqueci o mundo, em um segundo nosso amor nasceu. Estou apaixonado, preciso de ti, vem depressa pra mim, vem me dar carinho. Estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado. E sou louco por você, vem ficar comigo. Era uma noite feliz Que a gente se conheceu Tão inocente eu fiquei, não vi E foi assim você me convenceu E mergulhamos nesse amor profundo Colocou entre você e eu Fiquei contigo, esqueci o mundo Em um segundo nosso amor nasceu Estou apaixonado Estou apaixonado Preciso de ti Vem depressa pra mim Vem me dar carinho Estou apaixonado Estou apaixonado Todo mundo vê Sou louco por você Vem ficar comigo Vem me dar carinho Vou tirar você da cabeça Vou sair da sua vida Não quero mais sofrimento Cansei dessa vida bandida Já chorei demais por você Agora eu vou te esquecer Não choro mais por você Agora eu vou te esquecer Fiz tudo pra não te perder Mas nada adiantou Mas nada adiantou Brincou com meus sentimentos Não soube me dar valor Já chorei demais por você Agora eu vou te esquecer Não choro mais por você Agora eu vou te esquecer Por saber o quanto eu te amo Que tomei essa decisão Mas sei que não vai ser fácil Te tirar do coração Pois quando o amor é pra valer Não é fácil a gente esquecer Pois quando o amor é pra valer É difícil a gente esquecer Não é fácil a gente esquecer Eu estava dormindo O telefone tocou Eu estava sonhando Com o meu ex-amor Peguei o telefone Alô, ela me disse alô E disse eu amo Eu te amo Te amo Me desligou E disse eu amo Eu te amo Te amo Me desligou Que tipo de amor é esse E só me procura quando sente só Dizendo palavras bonitas Dizendo palavras bonitas Pedindo e repita Você desligou Me dá o seu endereço Ou me procure Por favor Te leve em meu apartamento Te tranco lá dentro E vamos fazer amor Eu estava dormindo Eu estava dormindo Peguei o telefone Peguei o telefone Alô, ela me disse alô E disse eu amo Eu te amo Eu te amo Te amo Me desligou Me desligou Me dá o seu endereço Ou me procure Por favor Te leve em meu apartamento Te tranco lá dentro E vamos fazer amor Te leve em meu apartamento Te tranco lá dentro E vamos fazer amor Eu preciso de você Me sinto abandonado Minhas noites são tão frias Sem ter ninguém ao meu lado Deito em uma cama fria O cobertor não me aquece Talvez esteja dormindo Ao lado de quem não merece Mulher, eu não te revelei Nem disse o quanto eu te amo E até mesmo ao dormir Pelo seu nome eu chamo Vamos fazer essa noite A mais linda do mundo E viver a vida toda Quero transformar meus sonhos em realidade Viver um minuto de felicidade E vou viver E vou viver Pra você Deito em uma cama fria O cobertor não me aquece Talvez esteja Talvez esteja dormindo A mais linda do mundo E viver a vida toda E viver a vida toda Num segundo E vou viver Pra você Quero transformar meus sonhos em realidade Viver um minuto de felicidade Viver um minuto de felicidade E vou viver Pra você E vou viver Pra você E vou viver Pra você E vou viver Se quer ir embora Tudo bem Vá com Deus Amor Boa viagem Se foi para o seu bem Que decidi Como posso impedir Sua vontade O meu erro Foi amar demais Sem pensar O que viesse acontecer Eu só queria Ser feliz contigo Não imaginei Que podia te perder Mas me conformo Porque são coisas da vida E que a gente É preciso aceitar Mesmo sabendo Que vou sofrer demais E esse amor Pode até me matar Passos lentos Vou seguindo meu caminho Carregado por essa desilusão É tão doído A dor de um desprezo De alguém que a gente tem no coração Mas quem ama não consegue ter vergonha E nem tão pouco é capaz de odiar Estarei aqui de braços abertos Esperando quando resolver voltar Mas me conformo Mas me conformo Porque são coisas da vida E que a gente É preciso aceitar Mesmo sabendo Que vou sofrer demais E esse amor Pode até me matar Mas me conformo Porque são coisas da vida E que a gente É preciso aceitar Mesmo sabendo Que vou sofrer demais E esse amor Pode até me matar Eu vou sofrer demais Eu vou sofrer demais Eu vou sofrer demais Eu vou sofrer demais Se você já fez de tudo pra esse cara Deu carinho, afeta e sua atenção Fez de tudo que a mulher pode fazer E como troca só recebe traição Só ele não vê a sua beleza Sua pureza, seu encanto de mulher Não se enxerga que não tá com essa bola Que aqui fora tanta gente te quer Mete o carinho nele, ele vai mudar Vai ficar com raiva, vai querer brigar Vai morrer de ciúme, vai se lamentar Aí nunca mais vai te sacanear Homem não gosta de mulher certinha Dá o troco pra ele, vem ficar na minha Vou te pegar no bolo, vou te dar valor Vai ser minha princesa, vai morrer de amor Só ele não vê a sua beleza Sua pureza, seu encanto de mulher Não se enxerga que não tá com essa bola Que aqui fora, que aqui fora tanta gente te quer Minha princesa vai morrer de amor Essa música eu quero oferecer a todos aqueles que tiveram em sua vida um amor bandido E a todas as mulheres bandido E a todas as mulheres bandidas desse meu querido Brasil Esqueça essa mulher bandida Esqueça essa mulher bandida Ela só quer sua vida Um dia ela te beija e te abraça Dorme contigo, aumenta sua ilusão Dia seguinte ela se manda pra rua Usa e abuse, magoa seu coração Mulher assim não merece ser amada Parte pra outra, vira o jogo, tá na hora Não tenha medo, a bola está contigo É hora amigo, manda essa mulher embora Música Música Um dia ela te beija e te abraça Dorme contigo, aumenta sua ilusão Dia seguinte ela se manda pra rua Dia seguinte ela se manda pra rua Usa e abuse, magoa seu coração Mulher assim não merece ser amada Parte pra outra, vira o jogo, tá na hora Não tenha medo, a bola está contigo É hora amigo, manda essa mulher embora Música Música